A informação é dessa duplinha de milhões, Gabriela Coelho e Rodrigo Vasconcelos, nosso time da CNN em Brasília. Reportagem completa já no nosso site. A Procuradora-Geral da República, a Vice-Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo, braço direito de Augusto Aras, faz uma nova ofensiva para tentar arquivar um caso contra o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Nesta quarta-feira, dia 17, ela reiterou um pedido para que a corte julgue, o plenário julgue, um recurso no qual ela pede que se enterre o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao vazar dados de um inquérito da Polícia Federal que, segundo a PF, estava sob sigilo. Bolsonaro utilizou esse inquérito naquela live, a famigerada live, que ele prometeu apresentar provas de fraudes contra as urnas eletrônicas e no final não havia fraudes, eram só indícios. E esse inquérito da PF tratava da invasão do sistema administrativo do TSE e Bolsonaro e seus aliados deram ali uma roupagem como se houvesse uma investigação sobre invasão de sistema eleitoral, o que não aconteceu, né? Por conta disso, a PF chegou a se manifestar publicamente, a explicar, a Renata trouxe essa apuração na época, que não se tratava de nada eleitoral. Pois, muito bem, sob o entendimento de que os dados do inquérito estavam sob sigilo, a pedido, inclusive, do próprio TSE, abriu-se um inquérito, que a Procuradoria-Geral da República, por meio da Lindor Araújo, tenta... Perdão, gente, engasguei. Tenta, de toda forma, arquivar. É a segunda vez, né? O ministro Alexandre de Moraes havia, na última decisão em que esse recurso chegou à mão dele, né? O ministro Alexandre de Moraes tratou esses pedidos de arquivamento da Lindor Araújo como impertinentes e intempestivos, fora do tempo, preclusos, né? Assim, completamente fora do prazo e rejeitou. Ele remeteu esses recursos ao... Lembra? Ao plenário virtual? Já está lá esse pedido. Só que o ministro André Mendonça pediu vista. Pediu vista. Entre eles está esse recurso no qual o Bolsonaro também pede para arquivar, para arquivar a investigação, se ele cometeu crime ou não, vazando essa live. Está dada a informação, Lindor Araújo novamente pedindo aí para que o Supremo encerre uma apuração contra o presidente da República. E aí E aí E aí Obrigado.